E vamos ver a taxa de ocupação dos leitos destinados a atendimentos para casos do novo coronavírus em hospitais da macro região. Em Ribeirão Preto, o Hospital Ribeirânia está com 86% da taxa de leitos ocupados. O Hospital da Unimed e a Santa Casa não informam o número de leitos. No Hospital das Clínicas, a taxa de ocupação dos leitos é de 65,5%. A Beneficência Portuguesa informou que os dados são repassados para a Secretaria Municipal da Saúde. O Hospital São Francisco possui 26 pessoas internadas, mas não informa o número de leitos. O Hospital Santa Lídia está com 28% da taxa de ocupação dos leitos. A Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto informou que a taxa de ocupação dos leitos particulares e públicos na cidade é de 65,3% de CTIs e 63,8% nas enfermarias. Em Franca, o Pronto Socorro, Álvaro Azul, Hospital de Campanha e Santa Casa, não tem pacientes internados com Covid-19. O Hospital São Francisco tem taxa de ocupação de 25%. O Hospital Unimed e São Joaquim está com 10% da taxa de leitos ocupados. O Hospital do Coração está com 26% da taxa de leitos ocupados. Em Araraquara, na Santa Casa, a taxa de ocupação dos leitos é de 30%. O Hospital São Paulo não está mais disponibilizando os dados. A UPA da Vila Xavier e o Hospital de Campanha estão com 26% da taxa de ocupação dos leitos. O São Francisco possui dois internados, mas não informou o número de leitos. Em São Carlos, o Hospital Universitário não informou a taxa de leitos ocupados. A Santa Casa, que recebe pacientes de hospitais particulares e públicos, está com 43% da taxa de ocupação dos leitos. No Hospital Norte, não há pessoas internadas com o novo coronavírus. Em Sertãozinho, a Santa Casa está com 41,3% da taxa de ocupação dos leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem duas pessoas internadas e não informa o número de leitos. O Hospital São Francisco Neto Campelo tem duas pessoas internadas e não informa o número de leitos.